Meu deus Indomável Depois também a gente refaz esse negócio aqui Parece que ele é bravo com o do tempo Hã hã Mano agora eu vou tentar jogar mais esperto Mano eu pulei essa pomba Na moral Negócio chato pra cacete Vem seu maldito vem Cara como que muda eu não quero jogar de Ah minha manete Que tá desligada ali Véi Ela não tava com meu analógico aberto Por isso que eu tava jogando mais esquisito aqui Ah mano agora vai mais rápido eu acho Ah cara vai ficar fazendo esse negócio o tempo inteiro Véio que saco Agora eu tô fazendo Shidori ali Olha eu posso ficar aqui Pfff Poder da mão celestial Se eu carrego a parada toda Ó Ah de novo mano Eu tava atrás dele né mas tudo bem Bora 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 então Ih ó tô com a paradinha dos especial Ah mas agora é filminho Ai Triângulo E ai Nossa se Foi a pior nota que eu já tirei na minha Tá maluco Mas depois eu vou refazer isso aqui Na moral Que isso? Ele pegou o olho do Kakashi Meu Deus Meu Deus Você Tem certeza disso? Sim Ande logo Pegue meu olho esquerdo e Não tão rápido Kamui Nossa na moral A Sakura é muito bunda Ela não conseguiu Meu Deus Ela não conseguiu Arrancar o olho Kakashi Kakashi sensei Sensei O olho esquerdo Onde está o Obito? Eu pensei que o Madara tinha pulado É Ele pulou Mas ai o Obito Me deixou escapar Kakashi sensei Eu posso ver esse olho esquerdo Um instante? Tá Ah Kakashi sensei Abra os olhos Não pode ser Como você fez isso? O louco Bom Isso é meio difícil de explicar Então foi assim que você salvou o Gai? Hum Chega de falar Ele vai estar aqui em breve Agora Ele deve ter os dois Rinnegan Ele não vai ser como era antes Preparem-se Já tava difícil Imagina agora Não esqueceu O que eu te ensinei durante o seu primeiro treinamento, não é? É claro que não Trabalho em equipe Então Morrer juntos também é um tipo especial de trabalho em equipe, não é? Obito Obito não está mais aqui Esse corpo é meu agora Agora Eu reuni os chakras das bestas e adquiri o poder da árvore divina E agora eu consegui ambos os Rinnegan Pode-se até dizer que eu ultrapassei o próprio sábio dos seis caminhos Eu cheguei ao reino dos deuses Através dos olhos de um deus Através dos olhos de um deus Vocês não parecem nada mais do que criaturas minúsculas e frágeis Devastação planetária É Shibaku Tensei Meu Deus Sasuke Naruto Você descobriu? Sim Agora Ele tem quatro sombras Nossa Devastação planetária e o Susanoo da sombra Uma bela combinação, não acha? Agora Sofram Continuem dançando pra mim Ih Mais porrada Cara, eu vou tentar não perder dessa vez Beleza, galera? Destruça o Susanoo de forma perfeita Tá Então bora lá Para se aproximar de Madara Eu não entendi Ah, eu sou esse pequenininho Agora que entendi Entendi Achava... Por um momento eu achava que eu era o grande ali Ah, entendi Beleza Então tá Vamos lá É uma forma completamente diferente de jogo isso aqui Na real Eu só consigo atacar ele Com o quadrado ali Vou dizimar vocês Não! Não vai não Acertei o Shidori Acertei o Shidori Ah, então isso aqui é uma boa, hein, mano A gente pode mandar o Shidori Ah, a gente pode acertar os outros Beleza Bora, 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 bora Comba nele, comba nele Boa Primeira sombra foi derrotada Agora a gente precisa da outra Vamos carregar Calma, Sasuke Calma, acalmou Que isso? Que persegue? Bora, bora Boa Bora, bora, derrota Final blow Boa, mano Agora falta a outra Já vamos pra ela Atrapalhou Vamos, 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 vamos Não, não 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 O que você tá lerdando ali? Bora, 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 bora Boa Chegamos ali Vamos finalizar Este carinha Morto Terceira, agora falta a outra Daí vai ser o Madara Ih, vazou com a outra O que mais? Sasuke Cuidado Tenho um outro sentimento Esquivei Shidorão O que mais? Plau Ah, moleque, vamos derrotar Beleza, agora falta só o Madara Não é como se fosse pouca coisa, né? Mas tudo bem Carregar o chakra Ele vai passar ali, ó Boa, acertamos Vamos de novo Assim fica bem mais fácil, hein? Último ataque Plau Nossa O Sasuke só dá atiração, mano Desde o início desse Acabarei com suas vidas patéticas aqui Ai, Jesus Ai, Jesus, faz isso não Faz isso comigo não, velho Ah, não O Madara entrou na frente Não era você, Madara Beleza, vamos... Ele tá com pouca vida, né, na real Mas vamos tentar matar os outros Já fugiu de novo Hã? Beleza Vamos mirar o que tá mais perto ali, ó Plau Adeus Vush Maravilha, maravilha Será que a gente consegue jogar a coisinha neles também? Acho que consegue ali, ó Só que a gente gasta chakra Ai! Quebrou minha armadura Bora, bora, bora Boa, acertamos Teve quebra de armadura? Mas na real É... Não quebrou a minha barrinha de vida, né? Ai, meu Tomei Ah, o X eu esquivo Pô, eles não dão um tutorial nenhum de como jogar com esse negócio Claro que posso fugir, rapaz Só eu vim bater no seu... Clonezinho aí, sua sombra Beleza, mais uma Plau Vamos derrotar esse aqui É o último Última sombra E agora provavelmente vai ficar só o Madarão E o Madara deve ser easy... Hummm Não, 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 não Plau Beleza Carregar o chakra Esquivei, otário Esquivei de novo Shedori Vamo, 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 mano Vamo, 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 vamo É minha chance de vencer Bora, bora Falta muito pouquinho Não consigo me segurar mais Ah, tomei Nossa, tô tomando Tô me esquivando Vai, acerta, acerta Ah Caraca, não dá pra esquivar nunca Nuso Nuso Tem que ficar atirando agora Meu Deus, sem condições Meu Deus Vamo, 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 acerta Acerta, acerta Acerta, raiozinho, acerta Boa, conseguimos B, tá bom Meu Deus Meu Deus Os dois desligaram o Susano Todo mundo morto de cansaço Agora Já chega Vamos acabar com isso no próximo golpe, Sasuke Sim Meu Deus, mais luta Meu Deus, esses bichos tô muito treteiro, mano Caraca Bora, bora, Sasuke 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 é o mais rápido Shibaku Tensei também, ó É isso aí, seu otário Ah, errei, mano Bora, bora, vai, vai Naruto Shidori normal Caraca, a Shuriken do Sasuke agora virou Amaterasu Meu Deus, ele tá muito roubado Olha os Amaterasu Roubado Por completo Ah, maldito O ruim é que ele não tem Aquele mesmo esquema que eu sempre falo Ele não tem Kawarimi, tá ligado? Ele fica teleportando eternamente Toma, toma, toma Shidori Ah, eu ia acertar ele com o Shidori Ah, tô sem chakra Vai, Naruto Quem tá parado ali, mano? Acertei, boa Não Nope Vem, vem, vem Ai, maldito Vai, vai, vai Porra, Naruto Caraca, velho Olha isso Eternamente Kawarimi Olha isso Tanto de Kawarimi que ele soltou Agora eu consegui um Ai, pelo menos Jogando de Sasuke desde o início Estrela da Devastação ou Devastação Planetária? A legenda apareceu uma coisa e na dublagem outra Meu Deus É um negocinho bem pequenininho, né? E aí sim, hein? Uh 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 Caraca, que maneiro Caraca Eu acho que cada... Ah Cada... Cada clone do Naruto tava com um biju Boa Uh 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 Leque, esse finalzinho aí, pelo menos A gente tem que conseguir muito ponto Um novo sábio dos seis caminhos Como... Como eu posso perder pra esses vermes? Uh Boa, galera Achei que a gente conseguiu todos os fatores secretos, cara Mano! Tá maluco Ih Ú Não acredito que cheguei a esse ponto Incrível Não existe outra palavra pra descrever Mas... É o meu verdadeiro sonho Que vai se tornar realidade Sasuke Esperei esse momento o tempo todo E ninguém vai ficar no meu caminho Que nojo Se ele que possui o poder do Rinnegan se aproximar da lua Um olho se abrirá na lua Para poder ativar o sonho infinito Isso é péssimo Sasuke Nossa Parece que perceberam no último momento Ah, bem Está terminado Brilhe sobre o mundo Sucuyomi infinito Agora Torne-se um Caraca, velho Isso aqui é o que está acontecendo Todo mundo Está terminado Nascimento da Floresta Divina Naruto O que aconteceu? Agora todos os seus amigos estão em um sono profundo Mas ao que parece Não funcionou Nos usando o do Sasuke Eu devia ter esperado por isso Mas essa batalha termina agora Como Messias Eu cortei a ligação entre a causa e o efeito nesse mundo Com minhas próprias mãos Assim todas as pessoas foram libertadas Da futilidade, da dor e da angústia No momento Seus amigos estão sentindo a felicidade do Tsukuyomi infinito Enquanto se afogam em doces sonhos Esse é o verdadeiro sonho Que eu sempre quis Eu transformei o inferno em paraíso Você já devia ter entendido que está tudo acabado Acha que isso acaba aqui? Ainda estamos aqui Enquanto estivermos Não tem como isso acabar Vermes Zetsu Negro Essa é sua última missão Agora eu quero que me ajude a esmagá-los Sim, senhor Madara Era isso que você achou o que eu diria? Meu Deus Zetsu Negro Como ousa? Madara Você não é o Messias E esse não é o fim Do que está falando? Fui eu que criei você Você é a minha vontade E nada além disso Errado A vontade dentro de mim não pertence a você Ela pertence a... Kaguya Kaguya E eu estive esperando por esse momento o tempo todo O momento quando você completaria o Tsukuyomi infinito E usaria todo seu poder Seu ingrato O quê? O que está acontecendo? Sasuke, aquele cara... É Ele disse Kaguya Kaguya? A mãe do sábio dos seis caminhos Não me diga Que ele... Mas o quê? Isso é chakra Oh, ela surgiu completa, mano Nossa Cara, eu acho que eu vou ter que dividir esse episódio em dois, tá, galera? Tá ficando gigantesco Mas o poder tão forte gera conflitos No fim As pessoas tanto adoravam como a deusa Coelho Quanto a temiam como se fosse um demônio Sasuke Sim, tenho certeza disso agora É dela Que o velhote estava falando Kaguya Otsutsuki Nossa, mano Que final de episódio Eu não sei quanto tempo ficou Se tiver ficado muito longo esse episódio Eu vou dividir em dois Mas enfim O vento se enfurece O trovão se apressa Foi terminado E conseguimos finalizá-lo Ele meio... Meio... Merda, né? Mas foi B ali Depois eu vou rejogar isso aqui Pra tentar tirar uma nota melhor ali Mas tá aí Descobrimos aí que O Madara Não tinha nada a ver Ele tava sendo uma marionete Quem tava controlando tudo Sempre foi a Kaguya E... Que bizarro, né, moleque? Muito bizarro E agora a gente liberou Um monte de personagem aqui Pelo que parece Ou roupa de personagem, né? Caraca, mano Eu tô... Sei lá, véi Beleza Apareceu outro episódio ali, ó Novo episódio desbloqueado Você agora pode jogar Kaguya A deusa violenta parte 1 Olha isso, mano Ah, eu tô até falando errado, mano Olha isso Kaguya, a deusa violenta parte 1 Kaguya, o Tsutsuki Moleque, eu tô meio... Eu tô meio em choque aqui E vocês? Eu não tinha visto essa história ainda não, mano Eu achava que o Madara... Meu Deus, gente Eu tô em choque, gente Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve aí no canal E divulga pros seus amigos Pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso Valeu e... Falou Tchau 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 Tchau